Olá seja bem-vindo eu sou Mauro e nesse vídeo nós vamos usar o grid layout para configurar uma página web para que a interface dela tenha essa estrutura para configurar o grid eu vou usar a propriedade grid template areas esse layout será responsivo pois quando ele for exibir um dispositivo com tela que tenha mais que 480 pixels de largura ele ficará assim passando de uma coluna para várias colunas você verá que a forma para fazer isso é simples então bora conhecer o nosso código fonte inicial bom o código inicial então esse exemplo aqui com o CSS grid layout é esse que tá aqui olha só bem simplesinho tá eu tenho um main tá que vai ser o nosso container ok e dentro desse container eu tenho um h1 um nave um article um aside e um footer cada uma dessas partes elas já estão identificadas aqui por cores tá igual você viu na imagem anterior então a ideia agora é justamente construir a interface usando esses elementos e aí veja porque que eu vou construir e primeiro a interface mobile é justamente por conta do princípio do mobile first projetar primeiro essa interface e depois nós vamos fazer essa interface tornar-se responsiva para que ela trabalhe também em outros dispositivos que tenham uma tela maior e o layout inicial que será usado majoritariamente por aparelhos celulares tem apenas uma trilha vertical e quatro trilhas horizontais então vamos criar essa estrutura e para a gente começar a construir aquela estrutura a por mais que aqui ele se pareça com aquela estrutura mas ele não tem nada é só uma página html tá certo eu não tenho grid layout aqui aplicado então para que eu consiga fazer isso eu vou ter que aplicar os quatro passos que eu mostrei lá no vídeo sobre o que é o grid layout tá bom então para começar eu tenho que criar o meu container tá então como eu fiz aqui ó né o main que tá dentro de uma classe chamada página né e ele vai ser o meu container então por isso eu vou colocar display grid para ele aqui de já ter usado ali né o auxílio pronto display grid e a partir desse momento eu deveria fazer o que deveria é organizar a interface a criar estrutura do grid para fazer isso isso eu vou usar né o grid template areas assim e aí eu vou criar a estrutura da minha interface e veja a interface para dispositivos móveis ela vai ter só uma coluna ela vai ter uma linha para cada um desses elementos que você tá vendo aqui na tela tá certo vai ter uma duas três quatro cinco linhas então para fazer isso aqui dentro do grid de template areas é simples tá basta eu criar é cinco áreas usando as aspas então por exemplo é o título eu posso colocar aqui a letra t por exemplo para indicar que é o título né então se eu fizer isso aqui então aqui eu tenho uma trilha horizontal né uma linha e aqui eu tenho outra trilha horizontal tá então por exemplo aqui vai ficar o menu bota letra m só aqui aqui tá esses nomes aqui que eu tô colocando é não são bons tá é bom que você coloque um nome que realmente indique melhor do que só a letra inicial que por exemplo aqui em conteúdo né conteúdo da letra C e aí o conteúdo associado aí virar o que é eu vou ter que colocar por exemplo C A né aí para o rodapé eu vou colocar a colocar a letra R ok então o que eu acabei de criar aqui eu criei dentro de grid areas eu dividi o meu grid em uma duas três quatro cinco trilhas horizontais tá certo então é isso trilhas horizontais é igual que tá acontecendo aqui tá agora o que que eu preciso fazer além disso para terminar de criar esse layout eu preciso agora posicionar esses elementos aqui porque eles não estão posicionados dentro dessas áreas dentro dessas áreas aqui tá como é que eu faço isso bom eu vou colocar grid area aqui e vou indicar então o título vai ficar onde vai ficar dentro do T o menu principal né grid area vai ficar dentro de M deixa eu até copiar isso aqui já para ficar mais simples olha só aqui então conteúdo fica dentro do C vamos organizar aqui vamos organizar aqui vamos colocar esse aqui é conteúdo extra né que é o conteúdo associado ele ficou dentro do C A e por fim eu tenho aqui o rodapé o que vai ficar dentro do R tá então visualmente ele não teve diferença nenhuma Ok e eu só mantive a ordem que ele já tava que era exatamente a ordem é estabelecida pelos elementos estruturais né estruturais que eu coloquei aqui tá bom mas agora eu montei uma estrutura com eles então cada elemento desse daqui vai ocupar uma linha separado por mais que essa linha tenha só a altura do conteúdo dele né porque a altura dele está usando o valor automático certo mas eles vão crescer justamente para acomodar a a quantidade de linhas a quantidade de conteúdo que caiba então quer dizer que nesse primeiro momento é eu tenho já aqui um primeiro protótipo né para essa interface para funcionar em um dispositivo mobile um dispositivo celular tá agora é eu preciso dar uma olhadinha no design da interface para verificar o que é que vai mudar né se a quantidade de linhas muda se a quantidade de colunas muda é porque aqui nesse caso esse design aqui né esse essa estrutura que eu configurei aqui para o meu grid layout ele só tem uma coluna né Será que eu vou manter isso também né e eu tenho que observar o seguinte qual que seria a regra que eu vou utilizar para ele sair né esse layout aqui e trocar para o outro layout é então eu preciso dar uma olhadinha lá no design para ver se eu consigo descobrir essas coisas tá bom então vamos voltar lá na imagem é para que a gente possa então tentar descobrir essas informações lá basicamente o que precisamos descobrir para configurar o nosso grid layout é quantas trilhas horizontais e verticais serão necessárias começando pelas trilhas horizontais veja só nós temos o cabeçalho ok e o menu dividindo uma mesma trilha horizontal ou seja uma linha o rodapé também ocupa uma trilha horizontal então já são duas trilhas horizontais mas e quanto a essa parte e apesar de ter uma altura maior do que as outras podemos considerar que conteúdo e conteúdo associado estão dividindo uma única trilha horizontal tá certo assim temos inicialmente três trilhas horizontais as trilhas horizontais divididas são importantes para ajudar a definir a quantidade de trilhas verticais que o nosso grid layout terá bom então serão apenas duas trilhas nesse caso olha só se fossem duas trilhas verticais elas deveriam ter a mesma largura mas quando olhamos para essa imagem vamos notar que conteúdo é mais largo do que conteúdo associado e isso indica que conteúdo ocupa mais trilhas verticais que conteúdo associado do nosso grid layout veja que essa mesma proporção aparece na divisão da trilha horizontal superior onde cabeçalho é mais largo do que menu no olhômetro conteúdo e cabeçalho tem mais ou menos o dobro da largura que conteúdo associado e menu isso quer dizer que se conteúdo associado ocupar uma trilha vertical do do nosso grid layout conteúdo deverá ter o dobro disso ou seja ele ocupará duas nesse caso o nosso grid layout terá pelo menos três trilhas verticais vamos voltar para o código e fazer essa configuração e criar a estrutura do nosso grid layout bom depois de olhar o layout lá da nossa interface a gente viu que eu vou precisar criar três trilhas horizontais e três trilhas verticais tá certo e uma outra consideração já foi dita lá que dispositivos com tela cuja largura seja maior que 480 pixels vão usar aquela estrutura né com três trilhas horizontais e três trilhas verticais então a ideia é que quando a tela mudar o layout da interface vai mudar também tá certo então eu vou preservar toda essa configuração aqui porque o que eu vou fazer o que eu vou fazer é criar um media query específico para essa nova configuração bom nós vamos acrescentar um media query já tinha copiado ele aqui tá certo e esse media query então ele vai ser utilizado quando né o que tiver aqui nesse intervalo dele aqui vai ser utilizado quando ou sempre que o dispositivo tiver uma configuração a largura maior que 480 pixels tá certo então olha só aqui o que que eu vou ter que acrescentar eu vou manter toda essa estrutura aqui essas indicações né de posição agora em dispositivos maiores eu vou criar uma estrutura três por três então aqui dentro é aqui dentro do media query é que eu tenho que reconfigurar o meu container tá certo então aqui ó o página ele vai ter que passar por uma nova configuração tá certo então eu não vou precisar colocar display grid de novo porque ele vai né já é grid não vou precisar repetir isso aqui agora eu vou colocar aqui agora eu vou colocar aquilo que vai ficar diferente que é o que grid template areas esse camarada aqui ele precisa mudar porque agora a estrutura né da minha interface vai mudar então eu tenho que mudar a estrutura do meu grid layout do meu grid CSS layout então como é que eu vou fazer isso para criar três colunas eu vou colocar o que é três informações assim três nomes né digamos dentro das mesmas aspas então lá eu tinha o que eu tinha o cabeçalho né duas vezes e tinha o menu que ficava do lado dele então veja que aqui ó perdão não é o cabeçalho é o título né então aqui é o t então olha só que interessante eu tô eu mantive as marcações que eu tinha aqui ó então título ele continua sendo t tá vendo e o menu continua sendo m eu não precisei redefinir isso tá eu só precisei dizer aonde que ele vai ficar então vamos continuar aqui vamos criar a segunda trilha dele né a segunda trilha horizontal então a segunda trilha horizontal ela tem conteúdo lembra que conteúdo tinha um tamanho maior do que o conteúdo associado então assim ok então olha só título ocupa duas colunas conteúdo associado aliás perdão conteúdo duas colunas estão aqui ele tá maior tá vendo e agora o rodapé tá ficando fora da página por quê porque aqui ó eu disse que ele vai vai ficar numa área r ok e aqui ele já deveria estar usando esse layout novo mas aqui eu não indiquei onde é que tá o r então por isso que ele tá posicionado ali em qualquer lugar tá certo então o que que eu vou fazer agora eu vou incluir o r aqui a partir do momento que o r é foi incluído no layout olha lá pronto o layout ficou pronto então aqui a gente já consegue ver o efeito da mudança então uma estrutura né de três trilhas horizontais e três trilhas verticais e uma ó com uma coluna só tá certo então quer dizer que é eu precisei apenas fazer o que só reconfigurar a estrutura do meu grid para que eu conseguisse fazer essa mudança lógico eu precisava também saber usar aqui o media query para fazer isso então se for o caso se eu quiser criar outras estruturas por exemplo diferente para outros tipos de tela bom eu poderia fazer outros media query por exemplo e trocar essas configurações aqui quando fossem necessários tá certo mas você viu que para fazer a um layout responsivo usando o grid layout não é assim tão complicado não é mesmo nesse vídeo você viu como usar o grid layout em um layout responsivo aprendeu na prática como construir um grid e alguns cuidados necessários agora você gostaria de saber como combinar o grid layout com o flexbox para isso clique no vídeo que está a sua esquerda ou no link na descrição o YouTube também vai sugerir um outro vídeo do meu canal para você ele está à direita se você gostou não esqueça de deixar o seu like assinar o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade muito obrigado por assistir até uma próxima oportunidade e bons estudos